Música Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, no oferecimento de Verágua. Quando você for comprar água mineral, escolha Verágua, a água que você vai levar para a sua família. Verágua, que é produzida no Acre com alto padrão de qualidade, por isso eu recomendo Verágua. E neste segundo bloco do Gazeta Entrevista, eu recebo o desembargador Ilson Alves Pequeno Júnior, que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 14ª região, que compreende os estados do Acre e Rondônia. O desembargador, que durante muito tempo trabalhou aqui no Acre, agora está lá como presidente do tribunal. E o tribunal foi reconhecido como o único tribunal brasileiro da Justiça do Trabalho que conseguiu cumprir as metas estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça entre os anos de 2009 a 2013. E é um exemplo para todo o país. Boa noite, desembargador. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos os espectadores da TV Gazeta. É um prazer estar aqui no programa. Então, nos fale dessa façanha que foi conseguir cumprir todas as metas, porque a gente sabe que a Justiça brasileira tem seus percalços, mas independente disso, o tribunal foi o único que conseguiu cumprir as metas nesse período, de 2009 a 2013. São milhares de processos, várias, varas que o senhor tem que cuidar. Para mim é um prazer estar aqui no seu programa. Quero agradecer a população do estado do Acre, agradecer a todos os nossos parceiros. Mas eu quero dizer que isso foi fruto de um planejamento estratégico definido. Desde 2009, com a resolução 70 do CNJ, o tribunal fez o seu planejamento estratégico. Então, o tribunal, desde 2009, sempre cumpriu todas as metas. O diferencial é que em 2013 foi o único que cumpriu todas as metas. Entre os 91 tribunais do país, o tribunal da 14ª região sagrou-se como o único a cumprir essas metas. Isso fruto desse planejamento estratégico definido, do compromisso de todos os servidores, de juízes, de magistrados, de parceiros com o Ministério Público, OAB, Federação das Indústrias, de governo dos estados, de Rondônia e do Acre, de toda a imprensa e da sociedade como bode geral. Então, através dessas parcerias público-pública, público-privada e de um planejamento estratégico definido, monitorado, com transparência, é que nós efetivamente conseguimos conquistar essa façanha de cumprir em 100% como o único tribunal do país no ano de 2013. E não se trata apenas de fazer números, de se destacar como um tribunal atuante, mas principalmente de mediar conflitos e de buscar soluções para quem precisa da justiça. Olha, a justiça, eu digo o seguinte, a magistratura é um sacerdócio. E nada mais de satisfação para o magistrado e para um servidor com o seu dever cumprido. Então, você compor um conflito de interesses com a satisfação, dando a cada um aquilo que é seu, é de suma importância e, assim, uma gratificação muito grande para todos nós, magistrados. Nessa nossa região, desmarcador, Acre, Rondônia, quais são os processos que têm maiores demandas no tribunal? Nós temos demandas aqui de cooperativas, temos demandas de bancos, temos demandas, de modo geral, de terceirização, de mão de obra, algumas situações pontuais de trabalho escravo, algumas situações assim, mas de forma que o tribunal da 14ª região é um dos tribunais mais sérios do país. Em números, o que o senhor pode destacar desse período? Em números, eu podia te dizer assim, hoje nós temos aqui varas em Rio Branco com cerca de 1.400 demandas por ano por vara aqui na capital. É uma demanda interessante e, assim, e faz com que nós estejamos presentes em todo o rincão do estado do Acre. Hoje nós temos várias itinerantes, fazemos várias itinerantes de barcos. O nosso juiz, ele vai aonde tiver o cidadão, onde tiver o trabalho, onde tiver o trabalhador, nós estamos presentes. Agora, o que a gente percebe é que a população brasileira, claro, parte da população brasileira, ainda não conhece plenamente os seus direitos, especialmente no direito trabalhista. Para essa população que, às vezes, tem um conflito, tem um problema e, de certo modo, fica acanhada em procurar o tribunal, o Ministério Público, quando tem conhecimento da situação, a age, mas, às vezes, depende mais do cidadão, né? Sim, depende do cidadão e, aí, por isso que o tribunal está presente. O tribunal, o cidadão, independentemente de qualquer situação, de advocacia, de Ministério Público, pode procurar o Tribunal Regional do Trabalho, seja em Porto Velho, seja aqui no Acre, em Rio Branco, aqui no nosso fórum. Ele tem pronto atendimento, ele tem a indicação do problema, da demanda, ele verifica os seus direitos. Há um trabalho de conscientização. Só para você ter ideia, o ano passado, atingimos 24 mil pessoas em trabalhos sociais também, não só da ano, mas esclarecendo os seus direitos, demonstrando com nossos parceiros, carteira de trabalho, várias atividades que geraram que a gente atingiu 24 mil pessoas no âmbito do estado de Rondônia e Acre. Aqui no Acre, nós temos, no setor público, por exemplo, uma relação de trabalho que envolve empresas terceirizadas, cooperativas e, eventualmente, a gente vê, as pessoas reclamam de um problema, às vezes é um salário que atrasa, é um vale-transporte que não é liberado, questões que podem ser resolvidas, muitas vezes, até se chegar aos tribunais. Nesses casos, como é que o senhor avalia esses conflitos na relação de trabalho? Olha, eu avalio com muita tranquilidade e o tribunal tem julgado muito nesse aspecto, mas eu digo sempre que a questão da mediação, da conciliação, é o caminho. Então, hoje, aqui no estado do Acre, por exemplo, várias demandas desse sentido têm sido conciliadas no seu primeiro grau, não chega nem ao tribunal. Então, assim, são demandas que existem, mas são pontuais e são resolvidas de pronto. Agora, dentro dessas metas que o tribunal conseguiu atingir, há também um trabalho de melhoria, qualificação, ampliação dos serviços. Como é que o senhor avalia, hoje, a atuação do tribunal e as metas para o futuro? Olha, além dessas metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça, nós temos as nossas metas regionais. Então, por exemplo, nós hoje não só temos metas tão somente de julgamentos, mas nós temos, por exemplo, metas de orçamento. Você veja bem, sem um determinado planejamento estratégico, é como se você estivesse num navio, sem uma carta de navegação, sem ter instrumentos e, pior, sem saber qual o porto que você vai aportar. Então, o tribunal tem avançado nisso, tem trabalhado nisso, tem investido maciçamente em qualificação de magistrados e servidores. Nós temos, hoje, uma gestão focada na meritocracia, na gestão por competência, nas remoções por competência, de forma que, hoje, concursos públicos em ordenamento, agora um concurso de magistrados, o ano passado, ele imposta 16 novos juízes. São dois juízes por vara, acima de mil processos ano, de forma, assim, que a presença do Estado tribunal, poder judiciário, está em todos os rincões dos estados de Rondônia. O Brasil tem passado por muitas transformações sociais nos últimos anos. Isso se reflete também no mercado de trabalho, com, por exemplo, a flexibilização das leis trabalhistas. Tem a questão da CLT, que é muito discutida. Como é que o senhor vê essa mudança e a perda de alguns direitos dos trabalhadores, mas, de certa forma, uma compensação com a chegada de novos direitos? Sim. Olha, se fala-se muito de flexibilização dos direitos trabalhistas. Existem direitos que são consagrados na Constituição que não há como flexibilizar. Mas, assim, eu defendo e entendo que tudo tem que ser feito dentro de uma conciliação onde se discutam patrões e empregados, dentro de uma situação, na presença do Ministério Público, na presença dos direitos trabalhistas, de forma que, realmente, haja uma tranquilidade nas relações entre o capital e o trabalho. E, do ponto de vista dos sindicatos, das relações políticas dentro das relações trabalhistas, porque existem, né? Como é que o senhor avalia, por exemplo, para se estabelecer uma nova lei, é preciso que ela passe no Congresso? Sim. Então, há também um componente político nisso. Sim. O Congresso hoje, tudo passa pelo Congresso, né? As demandas, todas, hoje, os projetos de lei, não só de iniciativa do Poder Judiciário, mas também do próprio Executivo, do Legislativo, tudo tem que passar naqueles fóruns. E os sindicatos têm procurado os seus representantes legais, agora vamos se deparar com as novas eleições. Então, assim, que as pessoas procurem legitimar os seus escolhidos de uma forma tranquila, transparente, para que essas demandas sejam bem encaminhadas e com o pessoal qualificado para poder fomentar verdadeiras políticas públicas dentro de um cenário prospectivo objetivando a composição desses conflitos. O senhor acredita, por exemplo, que a Justiça do Trabalho tem se tornado mais conciliatória do que propriamente de tomar medidas, decisões que possam afetar mais do que ajudar o trabalhador? Sim, eu digo sempre que é melhor, muitas vezes, um mau acordo, como muita gente acha, um mau acordo, do que uma própria sentença. E hoje, as escolas de magistratura nacionais, elas trabalham no sentido de trabalhar os magistrados, recém-ingressados, a trabalhar com a autocomposição, a conciliação, a mediação, do que o próprio julgamento do processo. É quando você verifica a Justiça do Trabalho sendo efetiva, é quando as partes saem satisfeitas daquele litígio. E hoje, para o cidadão comum que está vendo essa entrevista, por exemplo, tem um problema na Justiça ou tem uma demanda que pode chegar na Justiça, qual é o primeiro passo que ele tem que tomar? Olha, o primeiro passo que ele tem que tomar é procurar a Justiça do Trabalho, seja aqui no estado do Acre, seja no estado de Rondônia, e ele é recebido por um servidor qualificado, que vai explicar para ele todos os seus direitos, onde ele pode, se quiser, dentro da própria Justiça do Trabalho, já escolher um advogado que pode defender a sua demanda, ou então fazer sua demanda dentro do próprio Poder Judiciário, através de um servidor. E quero dizer bem para você também, porque hoje o nosso tribunal está em 100% processo de justiça eletrônico. Então, hoje, qualquer advogado, qualquer parte, qualquer trabalhador que tiver uma demanda no tribunal, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, ele tem acesso a todas as informações em tempo real. O juiz está julgando, ele está verificando e já entrando com o recurso imediato. Isso dá muito mais agilidade, inclusive, para a Justiça. Não tenha dúvida, é verdade. Dá agilidade, dá serenidade processual, dá uma maior transparência, segurança nas informações, e assim, de forma que aquela situação que a justiça trabalha amorosa, a justiça isso, a justiça aquilo, hoje tem que estar muito mitigado isso, porque a realidade é bem distinta. Os tribunais têm avançado muito nisso. Desembargador Ilson Alves Pequeno Júnior, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 14ª região, conversando conosco. Muito obrigado, desembargador. O senhor que é cidadão acreano, né? Sou cidadão acreano por título, de coração, considero o Estado do Acre o meu povo, tenho honra de dizer isso. Hoje, fui aclamado, o ano passado, em novembro, presidente do Colégio de Presidentes de Corregidores da Justiça do Trabalho, represento hoje 24 presidentes de tribunais e 24 corregidores, e venho aqui constantemente, estou aqui sempre no Estado do Acre, porque eu estou presente nos supermercados, estou presente no shopping, estou presente nos mercados, nas praças, porque esse é o meu povo, e eu gosto desse cheiro. Muito bem, é mais um acreano ilustre que honra o nosso Estado por onde passa. Muito obrigado, um abraço. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo e volta daqui a pouco. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo e volta daqui a pouco.